Dia 18, na Rua Jerusalém, número 9, próxima padaria, você é o nosso convidado, não perca! É nesta sexta-feira, dia 18 de março, às 18 horas, na Rua Jerusalém, número 9, a entrega dos títulos aos moradores da comunidade Vilar Luiz Dornelis, não perca! Vale! Equipe do Interes, presente... Acessou seus moradores, a comunidade Vilar Luiz Dornelis, agora é pra valer! O governador do estado do Rio de Janeiro, Paulo Ducato, o secretário da cidade, Uruan Simpson, o deputado estadual, João Felipe Neto, e a presidente do Interes, Patrícia Dama e Pleno, convida a todos! A entrega dos títulos aos moradores da comunidade Vilar Luiz Dornelis, que será realizado às 18 horas, nesta sexta-feira, dia 18, na Rua Jerusalém, número 9, próxima padaria, você é o nosso convidado, não perca! É nesta sexta-feira, dia 18 de março, às 18 horas, na Rua Jerusalém, número 9, A entrega dos títulos aos moradores da comunidade Vilar Luiz Dornelis, não perca! Valeu! A presença do Interes distribuindo, panfletando, convidando a todos os moradores para no dia 18 de março, agora, sexta-feira, às 18 horas, entrega o título de propriedade definitiva, show de bola! Parabéns, esse aí, Serra Nilma Cenciaga, conversou conosco aqui também, guerreiro... Caramba, ela não recebeu! É Sônia, o nome dela! Sônia! Ô, Sônia! É, é o nome dela! Sônia, receba o panfleto! É, Sônia também, moradora, vai receber o seu título do propriedade definitiva! Sônia, a Rua Jerusalém, número 9, Próxima padaria, você é o nosso convidado! Não perca! É nesta sexta-feira, dia 12 de março, às 18 horas, na Rua Jerusalém, número 9, a entrega dos títulos aos moradores da comunidade Vilar Luís Tornelis! Não perca! Aqueles que não... Marcelo, arruma um papel desse aí pra mim! Só tem dois, cara! É pra botar naquela casa, bota na caixa postal mesmo! Tá, é o Paulo, chama aí! Paulo! 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 Ô, Paulo! Ô, Paulo! É o Paulo! 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 Paulo!